Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais essa aula de programação web com Java Nessa videoaula eu vou dar continuidade ao projeto do fluxo de caixa Antes de começar a videoaula, gostaria de pedir que vocês já curtissem essa videoaula E se possível compartilhassem ela para ajudar a gente aí na divulgação Além disso, gostaria de agradecer ao Gola Santos Pois conforme eu disse na videoaula passada, ele que está patrocinando o início dessas videoaulas sobre fluxo de caixa Lembrando que ele patrocinou 40 minutos de videoaula a serem publicadas E que infelizmente não vai dar para finalizar o assunto Então novamente, venho até vocês aí Quem quiser ajudar para a gente conseguir finalizar essa parte desse curso Eu agradeço e o Gola com certeza também vai ficar muito agradecido Beleza, então pessoal, vamos dar continuidade Na videoaula passada, nós fizemos a parte do domain na nossa aplicação Agora eu vou fazer a parte do DAO do nosso fluxo de caixa Lembrando que na nossa aplicação eu estou trabalhando com o conceito de generic domain Ou seja, o generic domain eu já tenho a maioria das funcionalidades prontas Então eu tenho salvar, eu tenho listar, eu tenho buscar, eu tenho excluir, editar, eu tenho merge Ou seja, eu tenho as operações básicas dentro do generic DAO Só que, então primeiramente eu vou começar fazendo que o meu DAO Ele herde no generic DAO Então eu vou vir aqui, vou criar a minha classe, botando direito no DAO New, class Então primeiramente eu vou criar o caixa DAO O caixa DAO, ele vai herdar no generic DAO Lembrando que no generic DAO tem que passar qualquer entidade A entidade é o caixa Beleza Então agora o caixa DAO, ele tem o salvar, ele tem o editar, ele tem o excluir Ele tem o buscar por código, ele tem o listar, etc Vou fazer agora o movimentação DAO Botão direito do DAO New, class Vou criar o movimentação DAO Mesma coisa, vou herdar no generic DAO Opa, no generic DAO Me confundindo Passando qual é a entidade? A entidade é a movimentação Beleza Agora o meu movimentação DAO, ele tem Inclui, edita, exclui, lista, busca, etc A parte de teste eu não vou fazer porque ia consumir muito tempo E tempo é uma coisa que está faltando até para nós aí A única coisa que eu vou fazer para a gente começar Na próxima videoaula eu já iria começar a parte de tela Só que aí eu vou precisar de algumas funcionalidades um pouco diferentes Na próxima videoaula então, como eu disse, eu vou fazer a tela Na tela eu vou fazer, a primeira tela que eu vou fazer vai ser a abertura de caixa A abertura de caixa eu preciso digitar duas informações Eu preciso digitar a data e preciso digitar o valor de abertura Beleza Só que aí tem um problema Pode acontecer de já ter o caixa aberto para aquela data Se já tiver o caixa aberto para aquela data Eu não deveria abrir Só que se a gente olhar aqui no nosso generic DAO Olha, eu tenho salvar, eu tenho listar, outro listar Eu tenho buscar por código, eu tenho excluir, eu tenho editar e tenho merge Eu não tenho nenhum buscar por data Ou seja, esse buscar aqui, ele não vai resolver o nosso problema Esse buscar aqui, ele só busca pela chave primária Então eu vou aproveitar essa videoaula já para fazer o buscar do caixa Beleza, então Então aqui no caixa DAO Vamos fazer um novo método buscar Então, public Eu vou retornar o caixa Porque pode ser que eu ache o caixa Vou chamar ele de buscar E daí o meu parâmetro vai ser um date Lembrando que é o date do Java útil O que vai ser aqui? Vai ser a data de abertura Ou seja, eu vou verificar, no caso, se existe já um caixa aberto com base na data passada Você pode até chamar de data? Porque na verdade, eu acho que é uma data abertura mesmo Então aqui eu vou passar uma data de abertura Eu vou verificar se já existe um caixa com essa data informada Então isso aqui já vai servir para a próxima videoaula Que vai ser a videoaula de a tela de abrir caixa Então beleza Então seguido o mesmo fluxo A primeira coisa que eu vou ter que fazer Eu vou ter que capturar uma sessão Para isso eu vou ter que criar um session Lembrando que é o session do org hibernate Então eu vou vir aqui Sessão recebe HibernateUtil.capturaFabricaDeSessão.openSession Então aqui estou capturando a minha fábrica de sessão Lembrando que eu preciso usar Como eu vou manipular banco Eu preciso usar a TriCat Para ter certeza que a minha sessão vai ser fechada Então eu vou ter que colocar um Try aqui Vou ter que colocar um Cat Esse Cat vai ser do RuntimeExceptual Ou seja, ele vai capturar aqui um erro E o Finally vai fechar para mim a sessão Igualzinho nós fizemos aqui Então eu vou vir aqui Vou fazer o que? No Finally eu vou fechar a sessão Vou vir aqui Sessão.close Beleza No Cat aqui eu posso fazer o seguinte Pode ser necessário no Cat Eu fazer rollback Só que no caso, como é um método de consulta Eu não faço commit Se eu não faço commit Eu não preciso me preocupar com o rollback Então aqui no Cat Basta eu repropagar o erro Então o que é esse repropagar o erro? Esse repropagar o erro quer dizer que quem chamar vai ter que tratar Então ele captura o erro e repropaga para quem chamou No nosso caso vai ser o Beam Então o Beam vai chamar O Beam vai ser obrigado a tratar Beleza Agora eu vou ter que criar um critério Então vamos criar um critério Então vou criar aqui Critério Lembrando que o critério é um mecanismo de pesquisa do Hibernate Vou chamar de consulta Deixa eu ver que nome eu estou dando Só para seguir o padrão Consulta mesmo Para criar um critério Eu preciso de uma sessão Que eu já tenho Então eu chamo o método Create Critteria Aonde eu passo qual classe que eu vou criar o critério Então aqui vai ser do caixa.class Beleza Agora eu preciso adicionar uma restrição A restrição no caso nada mais é do que o where Ou seja Eu quero pesquisar o caixa cujo data de abertura Foi o que foi passado como parâmetro Então eu vou vir aqui Consulta.add Aí aqui dentro do add Eu tenho que passar uma restrição Para isso lembrando Nós usamos uma classe chamada-se Restriction Então eu vou vir aqui R Control espaço Restrictions Restrictions Ponto Nas restrições eu tenho várias Lembrando Uma muito usada para data É essa aqui A bitwin A bitwin eu usaria Se eu quisesse pegar uma data dentro de um intervalo Por exemplo Mas no meu caso É uma data específica Se é uma data específica Então eu vou usar o Eq O eq nada mais é do que a abreviatura de Equals Então no equals ou igual No primeiro Eu passo o nome da propriedade No segundo Eu passo o valor O nome da propriedade É o nome que está aqui no caixa Que chama Data de abertura Então aqui eu vou colocar Data De abertura Então toma cuidado Muitas pessoas acham Que esse nome aqui É o que vai aqui Não Esse nome aqui É o que vai na direita O que vai na esquerda É o que está aqui no caixa É esse daqui Que está no caixa Que vai Deixa eu fechar algumas coisas aqui Esse aqui está no caixa Que vai aqui na esquerda Aqui na direita Que vem o parâmetro Então data Apesar deles serem parecidos Eles não são o mesmo Então aqui Eu estou gerando um Where Agora Eu preciso colocar uma ordenação No caso Eu não preciso colocar ordenação Porque eu sei que eu vou retornar Somente um Então você pode ignorar A ordenação Agora então Eu vou capturar O resultado Então para capturar o resultado Eu crio aqui Um caixa Resultado Recebe Esse resultado aqui Ele pode valer dois valores Ele pode valer nulo Ou ele pode valer um valor diferente de nulo Se ele valer nulo Quer dizer que não tem caixa para aquele dia Se for diferente de nulo Quer dizer que já existe caixa Não posso deixar o usuário abrir outro Então isso aí vai ser importante para nós depois Lá na tela futura Onde é a tela que eu vou fazer a parte de abertura de caixa Beleza então Então aqui eu vou fazer Consulta Ponto Unique result Porque eu tenho certeza Que só retorna para mim Um único resultado Lembrando que o Unique result Você tem que fazer um Casting E aí por fim Eu dou um return No resultado Beleza então Construímos aqui o nosso Método Vamos testar ele agora então Só para ter certeza que deu certo Eu vou criar aqui No nosso Eu vou criar aqui no nosso Test Java Eu vou criar o caixa Dal test Para a gente testar Botão direito Class Caixa Caixa Dal test Lembrando que estou usando o JUnity para testar Estou usando o JUnity Então aqui o que eu vou fazer Vou criar o método Public Void Buscar Aí o que eu vou fazer aqui dentro Vou colocar Arroba T maiúsculo Arroba Test Pode dizer que eu quero testar ele Aqui dentro Eu vou chamar o meu Dal Só que aí vem o seguinte Para eu testar o buscar Eu não salvei nada ainda Então eu vou salvar primeiro Uns casos de teste Tá Vou vir aqui então Public Void Salvar Vamos criar alguns aqui Só algumas Alguns caixas Só para a gente ver Aí eu vou colocar Arroba Test Nele também Esse aqui eu vou colocar Ignore Por enquanto Lembrando que Ignore quer dizer que ele não vai Rodar Então aqui Eu vou criar um caixa Vou criar um caixa Primeira coisa que eu vou fazer Aí no caixa Eu vou precisar informar Algumas coisas Vou precisar informar O código eu não preciso Ele é alto incremento A data de abertura É not null Eu tenho que informar É not null Sou obrigado E a data de fechamento Eu não preciso informar Porque é null A valor de abertura Eu sou obrigado a informar Porque é not null Então eu preciso informar Esses dois aqui Que são Obrigatórios A data de abertura Tem várias formas Tem várias formas De você informar Então por exemplo Aqui Eu preciso informar Um date É o date Que ele precisa Só que por enquanto Eu não tenho ainda O componente Calendar Futuramente vai ter O componente Calendar Aonde nesse componente Calendar Daí nós vamos Fazer A captura Da data Como eu não tenho O componente Calendário Eu vou ter que usar Um artifício Eu vou ter que criar Um formatador De data Então aqui dentro Você vai escrever assim New S maiúsculo Simple Date Format Se vocês lembrarem Nós já fizemos isso Em uma videoaula Onde eu precisei informar Uma data Se não me falem O maior foi na venda Ou no item venda Eu não lembro agora Aqui no Simple Date Format Eu vou informar O formato da data Lembrando que o formato Brasileiro É DD Que vai de 00 Até 31 Barra MM Que vai de 00 Até 12 Lembrando que o MM Minúsculo Ele é para minuto Barra 4y Que é para Anos Com 4 dígitos Aí depois aqui Eu dou ponto Aí eu dou ponto Parce Aí aqui dentro Eu digito a data Que eu quero inserir Então hoje Por exemplo É 15 do 12 De 2015 Beleza Você pode digitar Qualquer data Que você quiser Aqui Aqui agora Eu preciso digitar Um big decimal Então eu vou ter que criar Um big decimal New big decimal Aí sei lá Vou colocar 100 reais 100.00 Esse erro Que está dando aqui Ele quer que você trate O trycat Não quero tratar Vem aqui no esquerdo Clica E escolhe ADD trolls O primeiro aqui Só para não ter que tratar Agora então Vamos criar o down Caixa down Caixa down E vamos mandar ele salvar Caixa down Vou salvar o caixa Vamos ver se vai dar certo Pode ser o merge Tá pessoal Eu posso usar o salvar Ou posso usar o merge Tanto faz Futuramente eu vou usar o merge Botão direito Run as Junit Test Vamos ver se vai dar bom Aí carregou a fábrica de sessão E ele fez o insert Só para a gente ver aqui Que ele deu No caso Ele executou para nós aqui A execução deu verde Deu verde A execução Deu certo Ele buscar Ele ignorou Levou 2 segundos e meio Se eu rodar de novo Ele dá erro Rodar de novo Ele vai dar Erro Ele tentou Inserir Mas aí Olha o que aconteceu Junit Opa Ele aceitou Deixa eu ver aqui O que ele está Guardando Pera aí Ah tá Já fraguei O erro que eu cometi Deixa eu ver aqui Caixa Select roles Beleza Eu acabei cometendo Um errinho Que a gente vai ter que acertar Agora É Deixa eu deletar Esse aqui Delete Deixa eu deletar Esses dois aqui Delete roles Delete Botão direito Delete roles Apply Apply Finish O que que faltou eu fazer Eu não falei Que o campo data De abertura É único Eu acabei cometendo Esse erro Vamos acertar Isso agora Então Já vamos aproveitar Essa videoaula Vamos lá no domain No domain Do caixa Acabei esquecendo Aqui no data De abertura Depois no able Você pode colocar Vírgula Ele tem o unique Aí você pode colocar Unique True Ou seja Unique True Quer dizer Que ele vai ter Que ser Único A data De abertura No hibernate CFG Tenha certeza Que ele está Update Update Vamos ver se ele vai atualizar Aqui Deixa eu rodar O hibernate Util test Que ele dá Menos problema Para mim Hibernate Util test Vamos rodar aqui Botão direito Um S JUnit test Vamos ver se ele vai Fazer a atualização Que eu preciso Deixa eu ver aqui Caixa Botão direito Alter table É Ele não colocou Então vamos acertar Na mão aqui mesmo Vamos acertar na mão É que o unique Ele não funciona muito bem Com o update Ele só colocaria o unique Agora Se eu fizesse um crate Então vamos fazer o seguinte Dá botão direito Aqui no caixa Botão direito Alter table Alter table Vem aqui Nesse aqui Data de abertura O note nu Já está marcado Marca nesse aqui O n Vem aqui Nesse aqui E marca nesse Desculpa Fiz errado Nesse aqui No uq O n É para um signage É para você tirar O sinal de menos De números O uq Que é o unique Unique index Vem aqui no uq Marca a data De abertura O uq E dá apply Dá apply Ele vai aparecer Alter table Drogaria.caixa Ele vai fazer o unique Da data de abertura Apply Finish Beleza Pode fechar Agora vamos voltar lá Roda o caixa Dá o teste Duas vezes agora Botão direito Run as JUnit Test Então a primeira Ele inseriu E deu verde Ficou bom Vou rodar de novo Botão direito Run as JUnit Test Na segunda Deu erro Qual erro Duplicate Entry Ou seja Você tentou Duplicar A data Ficou Vermelho Então se você quiser Inserir Você tem que trocar A data aqui Então por exemplo Vou colocar dia 14 Botão direito Run as JUnit Então aí Ele inseriu Ficou aqui Verde Para nós Ou seja Deu certo O salvar Então ele tem agora Se eu vier aqui Ele tem Dois Caixas Salvas Ele tem dois aqui Agora Vamos fazer Eu testar O buscar Então vou dar aqui Arroba Ignore Para não rodar O salvar Vou tirar O ignore Do buscar Vamos testar Ele agora Então Então para buscar Eu vou precisar Criar Um caixa down Caixa down Vou criar o caixa down Aí Eu vou precisar Criar um caixa Que vai ser para mim O resultado Então Caixa down Ponto Buscar Eu preciso Passar aqui Uma data De abertura Essa data De abertura Tem que ser passada No formato Date Lembrando Como eu não tenho Ainda O calendar Você pode fazer Igualzinho Está aqui Então eu vim aqui Ctrl C Ctrl V Passa aqui dentro Para ele Para ele fazer Mesma coisa Vou mostrar Vou mostrar uma coisa Diferente Existe um método Até Só para a gente Mostrar uma coisa nova É como se ele fosse Um if Ele faz um if Em cima Da variável Você vem aqui Aí ele tem Acerte Assigura Como se fosse Assigura Eu tenho aqui Asserte Not Null Ou Asserte Null Eu posso usar Asserte Not Null Ou Asserte Null Asserte Null Ele vai Assegurar Que é nulo Se o resultado Der nulo Ele fica verde Se o resultado Der não nulo Ele fica Vermelho O Not Null É o contrário Not Null Se for diferente De Null Ele fica verde E se for igual A Null Ele fica Vermelho Então aqui O meu interesse Na verdade O maior É naqueles Que são nulos É porque o caixa Não foi aberto Então eu quero Colocar Asserte Null Vou passar aqui O caixa Só para a gente ver E se quiser mandar Imprimir ele Também Fica a seu critério Tá Aqui ele vai testar Se o caixa é nulo Caixa nulo Quer dizer que o caixa Não existe Quer dizer que Eu posso Abrir ele Caixa Diferente de nulo Quer dizer que Já foi aberto Eu não posso Abrir Novamente Beleza Ó Dia 14 Já existe no banco Tá Botão direito Home As JUnit Test Tem que dar Vermelho Tá Aí ó Ele imprimiu É código 5 Código 5 Tá certo Código 5 É dia 14 Só que aí Aqui ó Ele deu Vermelho Por que que ele deu Vermelho Assertion Error Expected Null But Was Ele achou Mas ele encontrou Alguma coisa Agora vamos pegar aqui Dia 13 Dia 13 eu não tenho Um caixa aberto Dia 13 Botão direito Run As JUnit Test Dia 13 Tem que dar nulo Aí ó Deu nu Deu nu Deu verde Por que que deu verde Porque acerte nu É nulo Sim É nulo Então fica Verde O pessoal usa muito Esses métodos Acerte aqui Principalmente com Quando a gente vai rodar Teste automatizado Então eu faço lá Uma bateria de testes Eu não fico olhando No console Um por um Eu coloco um monte De acerte E eu verifico Esses acertes Se trouxe nulo Se não trouxe nulo Eu posso dar para checar intervalo E outras coisas Só para vocês saberem Uma coisinha Diferente Mas o nosso Buscar Deu certo Esse buscar aqui Lembrando que ele vai ser importante Na próxima videoaula Onde a gente vai Fazer a abertura de caixa Ou seja Se o caixa for nulo Eu posso abrir Se o caixa for diferente de nulo Eu tenho que dar uma mensagem Eu falo Você não pode abrir esse caixa Porque ele já Existe Bem pessoal Eu vou dar uma parada por aqui Não esqueço de atualizar O caixa Para que a data de abertura Seja unique Tá Não esqueçam de acertar isso Novamente Deixando meu agradecimento Ao Gola Santos Porque querendo ou não Ele que está contribuindo aí Para que a gente possa realizar Esse conjunto de videoaulas E você que está assistindo Essa videoaula Se você gosta do meu trabalho E quer que eu continue A gravar as videoaulas De fluxo de caixa É só entrar em contato Comigo Realizar a sua contribuição Para o canal Que eu vou dar continuidade A minha ideia E chegar até o final Com essas videoaulas De fluxo de caixa Porque é uma É um assunto Que o pessoal sempre pede Beleza Então pessoal É isso A gente se vê na próxima Abraços Até mais